Eu sou a Ângela Guiral, eu sou servidora da Prefeitura de Campinas, da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e vou contar um pouquinho para vocês de uma experiência muito similar às apresentações que foram feitas nessa manhã, mas da experiência aqui da região metropolitana de Campinas, que é o projeto Reconecta. Então, vou compartilhar aqui com vocês minha tela. Bom, então, a região metropolitana de Campinas é composta por 20 municípios. Campinas é o município sede da região metropolitana e ela tem aproximadamente 3,5 milhões de habitantes e a gente, assim como muitas outras áreas do nosso estado, sofreu um processo de supressão da vegetação, permeabilização do nosso solo, que resultou numa fragmentação, então, da nossa vegetação. Então, esse mapa aqui é a escala, não ajuda muito, mas são as informações do último inventário florestado do estado de São Paulo, em que a gente tem, então, a gente consegue visualizar aí as manchinhas em verde, que mostram um pouco desses remanescentes que sobraram e que representam hoje 15% da área total da nossa região metropolitana. Mas são fragmentos de floresta estacional semidesidual, né, então, do Bima Mata Atlântica, mas a gente também tem no município fragmentos de, no município não, na região metropolitana, fragmentos de cerrado. Então, só para vocês terem um exemplo, né, do que eu estou falando dessa questão de fragmentação, somente em Campinas a gente tem apenas dois fragmentos maiores que 200 hectares e o restante são manchinhas inferiores a 100 hectares, isso para vocês terem um pouco da dimensão do que eu estou falando dessa fragmentação, né, que acontece na nossa região. Bom, então, assim, olhando para esse cenário, né, de fragmentação, da importância da conectividade entre essas áreas, eu trouxe uma linha do tempo para contar para vocês um pouco sobre o início e implementação do programa Reconecta RMC, né, RMC vem aí de região metropolitana, então, de Campinas. Bom, em 2016, o município de Campinas, ele elaborou o Plano Municipal do Verde e dentro desse plano, que contemplou o Plano Municipal da Mata Atlântica e também uma análise aí sobre outras áreas, cerrado, mas também com um olhar voltado para as áreas urbanas e um uso mais social das áreas verdes, a gente entendeu que deveria ser feita a conexão entre os nossos fragmentos, além de outras propostas para conservação e recuperação, mas também que a gente não poderia pensar numa conectividade que ficasse dentro dos limites de Campinas. A gente teria que extrapolar, até porque a gente precisa, né, providenciar aí a conexão, principalmente entre unidades de conservação e outras áreas relevantes para o município. Então, o Plano do Verde, ele foi instituído em 2016 e, em 2017, a gente conseguiu, com o apoio da Agência Metropolitana de Campinas, a Agencamp, um espaço para conversar com os prefeitos da região metropolitana e levar, inicialmente, uma proposta que pudesse olhar de forma integrada as questões ambientais da nossa região. E aí, esse espaço, lá em 2017, ele avançou bastante, a gente conseguiu conversar e discutir com as secretarias e departamentos de meio ambiente da região, com os técnicos, entender que, apesar das escalas, às vezes, serem um pouco diferentes, os nossos problemas e as intenções de conservação e recuperação, elas eram as mesmas, assim como os nossos desafios, né. Então, isso culminou num termo de cooperação técnica, para que a gente pudesse trabalhar, então, em ações voltadas para a conservação e recuperação da fauna e flora da região metropolitana, assinado pelas 20 cidades. Ainda em 2017, a gente teve o apoio do ICLEI, que é uma instituição internacional que vem apoiando aí os governos locais para ações de conservação e de desenvolvimento sustentável. E aí, o ICLEI, então, com um projeto também metropolitano, que se chamava Interact Bill, ele veio ainda mais apoiar, então, essa ação e potencializar aí essa discussão em âmbito regional. Então, a gente teve um primeiro termo de cooperação assinado em 2017 e que foi renovado recentemente, agora, em 2021. E esse termo de convênio agora, inclusive, ele conta também com o Estado, o Governo do Estado de São Paulo, dentre um dos cooperados aí. Bom, então, nesse caminho, desde 2017, foram realizadas inúmeros encontros e capacitações técnicas, como o uso, por exemplo, do gel ambiental para essas cidades, capacitação sobre a conservação de fauna, sobre a necessidade de restauração, ou como, por exemplo, a gente poderia ter apoio do Programa Nascentes do Estado de São Paulo para a restauração, capacitações sobre o Programa de Serviços Ambientais, sobre também o mapeamento dos serviços ecossistêmicos, e isso foi só trazendo maior sinergia entre as equipes técnicas da região metropolitana, e fez com que a gente discutisse aí a conectividade entre as áreas relevantes para a região metropolitana. Isso tudo resultou, em 2020, na elaboração de um plano, a gente tem um plano que estabelece aí metas claras, objetivos para a implementação e viabilização da nossa área de conectividade, mostrar isso para vocês, e também das áreas aptas para restauração. E esse nosso projeto também, o Reconecta, ele tem estado aí alinhado às diversas agendas globais, então a gente conseguiu ter a oportunidade de apresentar nas últimas COPs de biodiversidade, em congressos sobre áreas protegidas, então está alinhado aí aos novos marcos, principalmente ao novo marco da biodiversidade. Bom, vou seguir aqui. Então, para vocês visualizarem o que eu estou falando um pouquinho, a gente tem aqui, em laranja, a divisão dos municípios da região metropolitana, e em verde, essa área de conectividade que foi desenhada, então, pelas cidades. E como se deu esse processo de construção, e eu acho que é bem interessante compartilhar com vocês, né? Eu acho que a gente tem uma realidade aqui de que muitas cidades, elas não têm técnicos suficientes, ou então material suficiente, né? Ferramentas para que a gente possa, por exemplo, trabalhar isso de uma forma já de autoprocessamento e etc. Então, na época, em 2017, 2018, quando a gente começou a desenhar quais eram as áreas prioritárias para a nossa região metropolitana e o que a gente gostaria de conectar, a gente fez isso com um mapa impresso, grande à mão, com canetinha e tinta plástica, que foi rodando os 20 municípios e cada um foi desenhando ali quais eram as suas áreas prioritárias e os caminhos viáveis e necessários para a conexão dessas áreas. Depois, isso passou, lógico, por um processo de refinamento, de geoprocessamento, e que resultou, então, na área de conectividade da região metropolitana de Campinas, que é o nosso desafio de implementação aí, esses corredores em verde. Também, a gente quis conhecer e entender um pouco de quais eram os serviços ecossistêmicos que prevalecem na nossa região. Então, esse mapa, ele mostra aqui, em amarelo, a nossa área de conectividade, lógico que também a escala aqui de visualização não ajuda muito, mas a gente tem, por exemplo, gotinhas ou maçãzinhas aqui desenhadas no traçado da nossa área de conectividade, que mostram, a partir de um levantamento que a gente fez, e aí também com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, o mapeamento desses serviços. E a gente identificou que, para a nossa região, o predominante é, por exemplo, os serviços de lazer e turismo, seguidos da regulação do ciclo hidrológico, da provisão de alimentos, também do suporte ao habitat. Então, a gente consegue ver nessa região que a prevalência é a questão da regulação do ciclo hídrico, aqui a gente tem a provisão de alimentos, ou então aqui atividades de lazer e turismo. Então, a gente tem uma região metropolitana que é bastante diversa, a gente está falando de Campinas, mas a gente também está falando de Olambra, onde a gente tem produção de flores, ou de Hortolândia, em que a gente tem uma realidade que é um território 100% urbano. Então, a gente tem que também trabalhar com esses desafios e essas pressões. Então, esse mapa, inclusive, que é ilustrado e que ele rodou também aí a comunidade da região metropolitana, para que a população pudesse, de uma forma aí, acho que mais acessível e mais agradável, enxergar quais são as pressões que a gente possui, que são esses destaques em vermelho, mas também quais são os serviços que a nossa região dispõe. Então, também foi feito o mapeamento dos serviços. E aí, a partir então do traçado da nossa área de conectividade, a gente falou, bom, a gente precisa de um plano, a gente precisa identificar como que a gente vai conseguir, então, trabalhar na implementação. E aí, ainda no âmbito do apoio do ICLEI pelo projeto Interact Bill, a gente fez uma condução aí de algumas oficinas, foram feitas sete oficinas, com mais de 120 atores. Infelizmente, foi logo no início da pandemia, então, o que a gente havia planejado de fazer presencial se tornou um ambiente virtual, mas que foi possível a gente, então, estruturar com muitos atores como que a gente conseguiria ou vai conseguir viabilizar a implementação e a conexão dessas áreas na região. E aí, então, a gente tem alguns princípios, que foi a implementação de soluções baseadas na natureza, a promoção de serviços ecossistêmicos, um desenvolvimento equitativo e centrado nas pessoas e uma governança integrada, porque senão a gente não vai conseguir avançar. E esse plano, então, ele resultou em 25 metas e em alguns eixos estratégicos para que a gente possa viabilizar essa implementação. Então, a gente definiu aqui seis pilares de implementação. O primeiro é a arborização urbana, vem seguido de parques lineares, corredores ecológicos, fauna silvestre, regulamentação, fiscalização e compensação e articulação e comunicação. Eu vou sobrevoar aqui, brevemente, cada um deles. Por que a gente desenhou esses eixos, né? Esses pilares? Primeiro porque, como eu disse, a gente tem realidades diferentes, a gente tem áreas urbanas, áreas rurais, é um território cortado por diversas rodovias, então a gente tem que trabalhar a questão de mitigação de fauna, de atropelamento, da necessidade de estabelecer locais de reabilitação, por exemplo, para fauna silvestre. Mas também, quando eu falo de parques lineares e arborização, como eu consigo associar aí essa, a conexão dessas áreas num território em que eu já não tenho tanta área de preservação permanente com seus, no mínimo, 30 metros de proteção, enfim, a gente, né, foi colocada aí até na fala anterior, que justamente nas margens dos nossos rios é onde a gente tem ocupações irregulares, que sofreram muito, então como a gente consegue também transformar essa realidade que a gente tem para um uso e para uma recuperação, para um uso social, mas também associado a uma recuperação florestal, então aí a gente vem com a ideia da implantação dos parques lineares, associada a uma urbanização urbana adequada. Além disso, é importante de que a gente tem uma regulamentação e fiscalização nessas áreas, e o que é muito importante é toda uma articulação aí voltada justamente para uma governança que consiga dar suporte para a efetivação desse nosso plano. Bom, então em relação à arborização urbana, o que vem de ser discutido, que foi muito trazido, né, nas oficinas e ao longo desses sete anos de projeto, que a gente precisa entender quais são as espécies adequadas para a nossa realidade, elaborar um diagnóstico e um manual de gestão, a gente tem muita dificuldade aí em relação às podas que são feitas, né, muitas vezes a gente tem aí que necessita de um alinhamento com as empresas de energia, então essas são as principais discussões no âmbito de arborização e as parcerias intersetoriais necessárias, né, então o eixo de arborização, ele não traz só a questão das espécies de calçadas ou nas praças, mas também ele discute aí outras soluções como os jardins de chuva, então, por exemplo, Campinas está aí, a gente está num processo de um projeto piloto para a implementação do nosso primeiro jardim de chuva, mas esse eixo, ele também discute aí pavimentos permeáveis ou jardins verticais e telhados verdes, né, então ele vai um pouquinho além do que a gente discute a arborização urbana em si. Bom, o segundo pilar são dos corredores ecológicos, então, nesse eixo a gente traz aí a questão das passagens de fauna, de utilização das áreas alagáveis, né, olhar para a proteção desses espaços, das práticas agroecológicas, da proteção dos nossos mananciais e das nossas áreas de preservação permanente. Para isso, esse eixo, ele vem trabalhando em um planejamento estratégico para a recuperação e formação dos corredores ecológicos, é necessário todo o envolvimento, principalmente dos proprietários rurais, e aí a gente está falando de proprietários que vêm sendo parceiros, disponibilizando suas áreas aos bancos de áreas verdes municipais ou então ao do Estado, para que possa ser feito, mediante compensação ambiental, muitas vezes, a restauração e a formação desses corredores, e também um trabalho de acompanhamento e monitoramento da formação desses corredores. Para isso, dentro da nossa área de conectividade, também com o apoio agora de uma outra instituição, que é o WRI, a gente refinou quais eram as áreas potenciais, que são essas áreas em roxo aqui, para a formação e plantio. Então, assim, quais são as áreas que hoje a gente teria disponíveis para a restauração? E aí a gente chegou aí numa área de 11.100 hectares, aptos para a restauração, que é onde as cidades têm, então, colocado seus esforços e maiores... um olhar mais atento para que a restauração seja potencializada nessas áreas. E aí, então, a gente utiliza aí de diversos mecanismos, como, por exemplo, o Programa Nascentes. A gente traz o Programa Nascentes para apresentar aos proprietários rurais, às consultorias que trabalham com compensação ambiental. Tem outros projetos em que a gente bate mesmo na bate-porteira ali, né, que a gente brinca, pedindo área para esses proprietários, explicando sobre a restauração, enfim. Então, são alguns mecanismos que a gente tem viabilizado para conseguir restaurar toda essa área e que a gente tem ainda em potencial de restauração florestal para a formação dos nossos corredores. Bom, em relação ao eixo de regulamentação, fiscalização e compensação, e aqui é interessante, porque se a gente não trabalhar com um olhar para esses aspectos, a gente não consegue avançar, né, só ali na prática dos plantios ou discutir a arborização urbana ou fauna, etc. Então, para isso, como, por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui em relação à fiscalização e monitoramento da nossa área de conectividade, um trabalho que foi feito junto com a CEMIU, com a Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade do Estado, em que ele levantou para a gente, aí, ao longo dos últimos anos, quais são os tipos de infração e onde estão concentradas as infrações ambientais dentro da nossa área de conectividade. Então, foram feitos alguns cruzamentos, outras análises, né, que eu acabei não trazendo aqui para vocês, mas para mostrar que dentro da nossa área de conectividade, tudo que está em vermelhinho aqui, são onde a gente tem maior pressão e foram identificadas infrações referentes à supressão de vegetação, à caça ou pesca. Então, aqui é onde a gente tem que trabalhar e também colocar mais esforços na prevenção dessas infrações. Então, recentemente, a gente fez, inclusive, uma reunião com a Polícia Ambiental, que atua aqui na região, com o suporte do Gaema, né, do doutor Rodrigo Sanches, que vem apoiando o projeto desde o início, para que a gente, junto com a polícia, possa pensar numa estratégia de também efetivar as ações e tentar prevenir aí essas infrações em locais que já estão mapeados e que a gente agora já tem conhecimento. Dentro desse pilar ainda, então, eu falei sobre a fiscalização e aí sobre a regulamentação e aí o que é muito importante para a gente, nós estamos nessa expectativa já há alguns anos, é de transformar a nossa área de conectividade em um zoneamento dentro do plano de desenvolvimento urbano integrado, que é o PDUI da região metropolitana. Por quê? Porque hoje a gente, eu costumo dizer que o que a gente tem, a gente tem um plano, a gente tem um termo de convênio, mas é como se fosse um pacto entre as cidades para a implementação da área de conectividade. A partir do momento em que a gente consegue colocar a nossa área de conectividade como um zoneamento dentro do ordenamento territorial da região metropolitana, num instrumento que traz justamente zoneamento e ordenamento e diretrizes, a gente consegue cravar legalmente a importância e a obrigação de internalização da área de conectividade dentro de todos os planos diretores da região metropolitana. Então, a gente, até o momento, o plano de desenvolvimento, o PDUI, ele está numa fase aí quase final de aprovação, já foram feitas as audiências públicas, então a gente conseguiu, até o momento, trazer como uma zona estratégica para a ação metropolitana, esse é o nome que tem dentro do PDUI, a nossa área de conectividade. Então, estamos aí na expectativa de que logo a gente possa consolidar, então, dentro do principal instrumento de planejamento urbano e ambiental da região metropolitana a nossa área de conectividade. E aí, também, dentro desse pilar, a gente tem a questão das compensações, né? Então, a gente tem discutido também como a gente possa fazer compensações entre os municípios, porque eu tenho áreas que, por exemplo, em Campinas, né? A nossa área de... A montante da nossa bacia de abastecimento, ela está em outro município. Como que eu posso colocar compensações que vêm do licenciamento municipal a serem feitas no município vizinho? São coisas que, legalmente, ainda não são viáveis, né? Mas como que a gente pode avançar e pensar um pouquinho fora da caixa e viabilizar, já que a gente está falando de escala de bacia, muitas vezes, né? Então, esse é um outro ponto que a gente vem discutindo também dentro do Reconecta. Em relação ao quarto eixo, que é o da fauna silvestre, então, o que a gente vem também ao longo desses anos tentando avançar é na questão de implementação de crás ou setas, então, a nossa região não possui nenhum. É uma dificuldade, né? Em como que a gente pode receber ou tratar esses animais que, muitas vezes, precisam de uma reabilitação. Então, a gente vem discutindo, talvez, a implementação de crás ou setas específicos por categoria de animal, enfim, né? Formas que a gente possa viabilizar uma integração e uma assistência para a nossa fauna regional. Para além disso, a gente também vem trabalhando aí na implementação e suporte aos sistemas agroflorestais e na implementação de passagens de fauna. Então, aqui são exemplos de passagens de fauna recentes instaladas aqui em Campinas. São passagens, eu trouxe exemplos de arborícolas, né? Mas também estão sendo feitas passagens inferiores. E aí, essas passagens, muitas vezes, elas são solicitadas em processos de licenciamento ambiental, de pavimentação, de rodovias, ou então, quando você tem uma ampliação, marginais, né? Então, as concessionárias, inclusive, já estão sendo acionadas para a implementação quando há algum tipo de nova intervenção aí nessas rodovias e que estão dentro da nossa área de conectividade. E aí, então, a gente também tem feito um monitoramento por câmeras dessas passagens para a gente começar a identificar aí e ter mais dados em relação ao tipo de fauna que está utilizando e tentando começar a sistematizar também se há ou não uma diminuição nos atropelamentos, nessas regiões aí em que a gente tem já o mapeamento, né? dos focos de atropelamento da fauna silvestre. Também a gente tem feito ações de comunicação com a população, então, na Semana do Meio Ambiente, por exemplo, a gente, dentro da nossa área de conectividade e nas áreas de proteção ambiental de Campinas, a gente esteve junto aos motoristas, como a gente chamou de blitz da fauna, né? Entregando folhetos e conversando com eles que eram áreas em que teria que ter uma atenção, dirigir com cautela, porque ali a gente tem a fauna silvestre transitando, né? Então, esse é sobre o eixo da fauna silvestre. O outro eixo, então, sobre os parques lineares, e aí é quando a gente está olhando mesmo para as áreas urbanas, onde a gente precisa repensar aí a recuperação das nossas áreas de preservação permanente dentro da área urbana mais consolidada, trazendo uma recuperação florestal, mas também associada a um uso pela comunidade. A gente identificou que há lacunas de áreas verdes sociais nas cidades, então, tem locais em que eu tenho muitas áreas verdes, muitos parques públicos de acesso pela população, mas eu tenho áreas geralmente periféricas, adensadas, com ocupações irregulares, né, muitas vezes, e que a gente não tem nenhum espaço de uso pela comunidade. Aí ele tem que andar mais de uma hora, uma hora e meia no final de semana para poder chegar no principal parque da cidade. Então, os parques lineares, eles vêm também com esse olhar de atender aí um déficit de áreas verdes sociais nas cidades da região metropolitana, trazendo, por exemplo, a implantação de outras soluções baseadas na natureza, mas pensando na restauração e também aí na possibilidade, né, nos co-benefícios que os parques lineares eles trazem para a comunidade. Então, eu trouxe aqui dois exemplos também, esse primeiro, ele já é um parque linear na cidade de Indaiatuba, ele corta praticamente toda a cidade, ele tem diversos pontos de usos diferenciados pela comunidade, áreas para crianças, áreas para esporte, então ele é um exemplo a ser seguido e de muita utilização pela população. E aí esse exemplo, né, ele vai inspirando aí as cidades vizinhas, então eu já trouxe aqui um outro parque recém-plantado no município de Campinas e para isso a gente vem também fazendo alterações na legislação urbanística e de aprovação de loteamentos, onde a gente traz aí o apontamento e a obrigação de novos loteamentos já implementarem os parques lineares com diretrizes específicas tratadas em resoluções e normativas, né, municipais, para que a gente consiga em novos loteamentos em áreas ainda serem parceladas, já trazerem um sistema de lazer, associado às áreas verdes na composição ali desse novo loteamento, com a implementação dos equipamentos, pista de caminhada, quadras, enfim, o que aquela comunidade necessita, enquanto a gente também vai buscando aí a implementação e outras formas de conseguir, de fato, efetivar os parques lineares em áreas já públicas, né, e dentro de um contexto em que algumas vezes haverá necessidade de remoção, de população, enfim, aí são os desafios gigantes dessas áreas urbanas que a gente já tem consolidadas, né, mas o fato é que a gente já tem, por exemplo, em Campinas, mais de 17 projetos básicos aprovados para implementação de parques, seis projetos executivos, então, ao longo dos próximos anos, a gente vai ter praticamente esse montante de parques, de trechos de parques instalados, mas também a gente vem viabilizando aí parcerias e buscando financiamentos para poder implementar em outras áreas esses parques. E aí, por fim, o último encho, ele traz a articulação e a comunicação, que é também um pouco do que eu estou fazendo hoje, né, contando para vocês sobre essa nossa experiência e ouvindo o que vocês também contaram sobre as experiências de Suzana, de São Paulo, para que a gente possa, então, avançar numa articulação, numa mobilização de atores e no maior engajamento, né, da população e de muitos atores. Então, o mapeamento até que a gente fez e dividiu esses atores em alguns, em algumas categorias, né, então a gente identificou que a gente tem aqueles atores que têm um papel mais regulador, como o próprio Ministério Público ou as Secretarias de Planejamento municipais, órgãos assessores, então, por exemplo, as universidades que vêm apoiando aí em estudos que a gente pode direcionar para aquilo que a gente precisa de informação, então, essa troca com a universidade é muito importante. Os eixos de comunicação, então, o PCJ, né, o Comitê e o Consórcio do PCJ é um grande parceiro nessa questão da comunicação, a educação ambiental, né, quando a gente chega nas escolas e consegue contar um pouquinho, levar um pouquinho sobre esse projeto, né, e aí a gente consegue avançar em mais atores engajados, então, tem os comunicadores, os colaboradores, e aí a gente tem os sindicatos, os conselhos de meio ambiente, as escolas, financiadores, então, por exemplo, os fundos municipais ou fundo estadual, os próprios parceiros privados, né, então, o setor imobiliário e os executores, que muitas vezes são as secretarias de meio ambiente, principalmente, secretaria de planejamento também. Então, quando a gente faz esse mapeamento e olha toda a sinergia entre eles, fica até mais fácil a gente entender qual é o papel de cada um e qual o tipo de comunicação que eu tenho que ter com cada um desses atores e como cada um pode contribuir, né, então, esse mapeamento é bem legal e traz para a gente aí formas de estratégias diferentes. E aí, por fim, eu trouxe algumas imagens aqui só para mostrar um pouco desses anos, né, em que a gente vem avançando nessa organização metropolitana que saiu ali de algumas reuniões e que foram avançando até a gente ter um plano hoje, já dois termos de cooperação e os municípios engajados na implementação e efetivação da nossa área de conectividade, mas que envolve muita gente, né, então, sem o envolvimento de muitos atores, cada um no seu papel, né, como eu disse, mas a gente vai avançando, então, sempre fortalecendo que as pessoas são essenciais nesse processo, né, e também aqui nesses links vocês conseguem acessar todo o plano do Reconecta e outras informações, tá bom? Muito obrigada. Obrigada.